O bug é a coisa mais normal na nossa vida, Gabrielzito. 15 minutos tentando arrumar a cana. O Midinho sofre. Não, eu sofro, rapaziada. Vocês não têm noção. O que eu faço por essa live aqui não tá escrito. E eu continuo trabalhando, viu? Mesmo depois de 4 anos de YouTube, eu tô aqui ainda. Eu ainda tô aqui. Firme e forte trabalhando. Eu nunca encontro o Orochilovain. O Luva de Pedreiro, que se aposentou, não aguentou. Não aguentou o suor da batalha de um influencer. Não aguentou o dia a dia de um influencer. E o Luva de Pedreiro, que era pedreiro. Antes de fazer conteúdo pra internet. Ou seja, ser um influencer dá mais trabalho do que ser ajudante de pedreiro. Vamos ver aqui o pronunciamento do Luva de Pedreiro. Ó, o Luva de Pedreiro dramático. Tirou a foto do Instagram. Apagou tudo que tinha no Instagram dele. Só tem duas postagens. Inclusive, essa aqui é de agora, né? Bombástico, de última hora. Vamos ver aqui o pronunciamento do Luva. Galera, todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí. Eu não fui hackeado não, porque eu apaguei os vídeos mesmo. Eu parei mesmo, galera. Viver minha vida normal aí. Sossegado daquele jeito. A equipe que eu tô, são os melhores do mundo. Tudo gente boa. Faz parte da minha família. Mas essa fonte... Mas o que é viver uma vida normal? No Brasil, isso significa ser desempregado, né? Uma vida normal. Ou ele vai estudar por ele. O Luva de Pedreiro, ele não tem mais escolha. Depois que você já ficou famoso, do jeito que o Luva de Pedreiro tá, não tem o que você fazer. Tipo, ele não vai conseguir viver uma vida normal. Ô, mas é foda o rolê desse cara, né? Do... Que... O empresário dele? Não é isso? Eu sei, mas a gente... Eu não sou tão hétera a ponto de saber dessas coisas, não. Mas não é que... Ah, foda-se. Nem sei o que eu tô falando, mas... Mas é isso mesmo. Ele vai ser, tipo, atendente de caixa do supermercado? Ele não vai conseguir. Todo dia vai lotar o supermercado que ele trabalha. Ou ele tem dinheiro suficiente pra se aposentar pro resto da vida, será? E detalhe, viu? Saiu a notícia recentemente que o Luva de Pedreiro perdeu o NoFap. Então esse aqui, ó... Tá falando aqui no Instagram. É só mais um punheteiro. Ah, o pessoal fala, ah, é o Luva de Pedreiro, não sei o que, é o cara... Pra mim é só mais um punheteiro. No mês de setembro é só mais um punheteiro. Em outubro talvez ele volte a ser... É, um negócio assim... Até quando ele recebeu a placa do YouTube lá... Tava Luva de Pedreiro e o nome do empresário... Da empresa, do cara lá do empresário, sei lá... E aí ele ainda falou pro Luva de Pedreiro... Não, relaxa, o YouTube manda outra placa. E o YouTube, tipo... Eu mando? É... Só pau no cu mesmo, fala sério. É foda, né? Porque o cara poderia ter uma carreira promissora... E por causa de um arrombado... O cara já tá desiludido. É sobre. ...ser relevante, mas por enquanto é só um punheteiro. E hoje o meu comentário foi deletado. Eu tinha comentado aqui na postagem do Luva de Pedreiro. E foi isso mesmo, né? Que eu não lembro. Eu não sei direito a história desse cara. ...e o Instagram deletou. Por assédio. Eu viria um assediador agora. Se o Instagram deletou meu comentário por assédio, significa que eu sou um assediador, né? Tipo, oficialmente agora. Exatamente. Oficialmente um assediador de luva. E as marcas que eu tô aí, eu vou concluir os trabalhos que eu fechei e eu vou trabalhar. Ele não tem bigode no meio, né? Ó, bem no meio ele não tem bigode. É o estilo isso aqui? É um Adolf Hitler reverso? É um bigode calvo? Mas depois disso aí, eu não vou fazer vídeo mais não, tá ligado, né? É nóis. Daquele jeito. Mas pode deixar tá só o ouro. Olha, tá depressivaço, mano. Ele tá uma atrição. Alan de Jesus, ele não era assim, não. Na época do Alan de Jesus, ele era mais feliz. Ele sorria mais. Isso aqui não é o luva de pedreiro que eu conheço, mano. Que grita receba, que faz gol no ângulo. Ah, eu vi aí o negócio. Eu não sei não, onde que eu vi? Onde que eu vi isso? Eu não sei. Mas que tipo assim, do porquê luva de pedreiro, né? Que ele era pobre, né? E tals. E acho que ele ganhou o celular da mãe dele, de segunda mão assim, né? Que a mãe dele comprou pra dar pra ele de aniversário. E ele queria ser jogador de futebol. E aí... Eu não tenho certeza se é isso, não. Aí, acho que tem aquelas luvas, né? Que goleiro usa, jogador usa, quando tá muito frio. Não é um negócio assim? Só que essa porra é cara demais. E, né? Ele era pobre e tal. Você não tinha como comprar. Ele foi e comprou uma luva de pedreiro. E ele é pedreiro, né? Ele é pedreiro? Eu nem sei. Eu só sei que... Eu não sei nem na onde que eu vi um vídeo falando sobre isso. Mas eu ouvi isso em algum lugar. E aí, por isso que ficou luva de pedreiro, né? Tanto que a galera no começo ficava sem entender. Porque ele é do Ceará? Fortaleza? Eu não sei de onde que ele é. Vou repetir. Eu não sou hétero o suficiente pra saber dessas coisas. E aí, ele... A galera ficava meio que zoando e tal. A luva. Mas que... Eu nem lembro na onde que eu vi. Eu tô falando merda, né? Ah, mas é isso aí. Foda-se. E receba, graças a Deus, pai. Isso aqui eu dei muita risada. Mas aparentemente ninguém deu risada comigo, né? Eu postei no Twitter e ninguém riu. Mas ele mandou um receba, graças a Deus, pai. Só que triste. Não dá uma impressão que ele sente a obrigação de falar o bordão dele? Esse que é o foda de bordão, né? O cara fica meio que escravo do bagulho. Tá, mas ele postou esse outro vídeo aqui, né? Recente. Não assisti ainda. Troca, todo mundo tá falando que eu parei de fazer vídeo e foi porque eu não tenho mais conteúdo, eu não tenho um vídeo pra postar. Eu fiz dois comerciais que ninguém nunca fez. Que vai passar agora no mês da Copa do Mundo. Caralho, inédito, inédito. Fiz dois comerciais inéditos. Que vai passar em todas as televisões do mundo. Caralho! Porque ele vai estar no meio. Toma aí, ó. Pra quem, ó. Receba aí, ó. Os haters do vulva. Decide mesmo parar, tá ligado? Vai passar em todas as televisões. Minha tropa, todo mundo tá falando... Tá cortado o vídeo dele. Chapuletaram o luva. Eu acho que chapuletaram o meu mano luva, mano. Mano, eu acho que o luva, ele tomou... Tomou muita bucetada nesses últimos tempos e desnorteou o caba. Acabou desnorteando o caba. Será que ele grita receba quando vai gostar dentro? Ou não tem ela... Ele não tem essa humildade. É, por enquanto não sabemos, né? Se isso aqui é uma jogada de marketing. Se o vulva finalmente se apresentou. Não sei, é um dia triste pra nação brasileira. Um dia triste. O luva que tava no Rock in Rio, né? Passando o cerol, né? O bom lugar pra ler um livro. 0 a 10, o quanto você se acha atraente? 1 milhão e 999 trilhões. Eu sou entraretado. A voz do luva falhando. Eu sou o quê? 99 trilhões. Trilhões. Mas não tá na escala, pô. Mas eu sou escalável. Você é escalável? O que mais você é? Sou transável, sou tudo. Transável. Aqui ele já tava um pouco pra frente, né? Por quê? Ele já tava se soltando, né? Será que ele tava encantado com a apresentadora? Será que ele entrou na puberdade nesse exato momento? Esse foi o exato momento que o vulvo de pedreira entrou na puberdade? Eu sou o melhor do mundo. Ele já falou 1 milhão e 300 e eu já esqueci a contagem. A carinha dele vendo fazer graça. E aí uma emote fofa. Ele tá olhando pra bunda dela. Se você fazer aquela linha reta assim, ó. Caralho. Meu mano, o vulvo tá com a piroca marcando. Carinha de sexo. Todo salivando já. Parecendo um lobo mau de desenho animado. Ele é tão fofo. E ainda tem um emote fazendo assim, ó. Por que essa mãozinha aqui pra representar fofo? É exatamente a reação que as pessoas têm quando me vê pelado. Eu não quero ser um cara que é fofo, pelado, tá ligado? Mas essa daí só os guri do microfone. É, ser fofo pelado é um pouco complicado. O vulvo deve estar gozando bastante dentro, né? Eu acho que isso que tá fudendo o Caba. Ele deve estar preocupado com isso. Mas ele tem que relaxar. Ele tá pelado e ser fofo, né? Pelo amor de Deus. Como foi a última vez que vocês viram alguém engravidar? Isso não existe. Acabou as galas dele. Será que o meu mano vulva de pedreiro gastou todas as galas dele? Acabou com o estoque de gala? É o mano vulva, ele é tão fofo. O que será que o pessoal do Twitter tá achando da aposentadoria do Luva de Pedreiro? Vamos ver. Luva de Pedreiro diz que vai parar de fazer vídeos e vai voltar com a vida normal, entre aspas. Parei mesmo. Ainda bem que ganhou dinheiro, porque sinceramente não vejo até hoje o porquê de tanto sucesso. O que é isso, dona C... Ih, vou lançar uma polêmica aqui agora. Eu também não entendo. E ele e mais uns três aí, eu não entendo. Não faz o menor sentido. Mas de qualquer forma, ainda bem. Poderia ser eu. Mas não é. It. Ainda bem, mesmo que ele não... Assim, eu, Lailinha, não vejo a menor graça, o menor sentido. Não vejo propósito. Porém... Ainda bem, né? Porque ele saiu da pobreza e espero eu, né? E agora tá com uma vida maneira, que é o que todos nós queremos. Eu, hein? Até comecei a seguir pra ver o conteúdo, mas sinceramente não tem nada. Caralho, eu não tava esperando isso não. Eu achei que o povo brasileiro amasse o Luva de Pedreiro. E a bio dela é, amo a vida. E não leva o desaforo pra casa. Mano, o cara é bom de bola. Porque não vai fazer vídeos batendo falta, fazendo dribles. Faz um campo na onde mora, dá aula... Faz um campo. Do nada. O cara é o comentário de analfabeto. Que usa foto de macaco do NFT. A essa altura. A essa altura usando foto de macaco do NFT. Conheceu as mulheres, festas e drogas. Açaí o São Farinha da Silva, Júnior. Integrante da conspiração judaica maçônica de controle mundial. Tá, esse perfil é bait, né? Açaí o São Farinha da Silva. O cara tá zoando, né? Não é possível. Conheceu as mulheres, festas e drogas. Como assim? O cara simplesmente tirou do cu essa informação. Açaí o São é muito bom. Eu nunca vi o meu mano Luva de Pedreiro fazendo sexo. Nem usando droga. Mas já vi ele em festa. Em partes esse cara tá certo. Esse cara tá 33% certo. O Açaí o São. Açaí o São Farinha da Silva. Agora já não quer mais trabalhar. Tá ficando estrela. Já foi mais humilde. Deixa eu aumentar essa... O cara não perde a chance, né? Olha, o cara foi rateado. 200 curtido versus 30. Rateadíssimo. O cara tá literalmente abrindo mão de tudo pra voltar a ter vida normal e trabalhar normalmente. E tu mete essa? Faço das palavras do Arrascaeta as minhas. O cara só queria um dinheiro pra drogas e pegar uma subcelebes do Insta. Esse negócio de ter que trabalhar e fazer viagens pelo patrocinador já é demais. Ele queria dinheiro sem o trabalho. Só haver o motivo que ele rompeu com o corretíssimo e bom empresário Alan de Jesus... Ah, tá. Os caras entregaram o bait, né? Entregaram o bait nesse finalzinho aqui. O cara empolgou. Empolgou no bait. Vão me chamar de invejoso e chato, mas corro o risco pela liberdade de opinião que eu acho que eu tenho. Olha lá. Olha o que o monarca criou. No Brasil estão naturalizando e valorizando a imbecilidade. Exemplos. Duva de pedreiro, caneta azul, bora bil, casé. Caralho, esse é o cara mais amargurado da face do... É, tipo assim... Realmente. Tem muita gente aí que... Meu Deus do céu. Eu me pergunto por quê? Não dá. Mas que bom, né? Queria eu estar lá. É aquilo, né, gente? Tem como gostar de gente rica? Não tem como. Gente rica é tudo uns pau no cu. Porém, eu queria muito ser rica. Eu queria ser pau no cu. Mas eu não sou. É sobre isso. ...da terra. Criticou o caneta azul, tá ligado? Como que o cara nunca riu de caneta azul? Como, 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 como? Azul, caneta. Como isso é possível? Tipo o Casemiro de graça e o Bora Bil, que assim, sinceramente... Bora Bil, nunca vi, nem sei quem é. Realmente, puta que me pariu. Aproveita e investe em estudos, já que tem dinheiro pra isso. Pô, rapaz, ela não aprendeu ainda, né? Esse negócio de estudar não leva a lugar nenhum. O cara, literalmente, vai fazer infinitamente mais dinheiro se ele só falar receba daqui pra frente e mais nada. Se ele decidir não falar nenhuma palavra mais e só falar receba, ele vai ganhar mais dinheiro do que estudar. Se ele, literalmente, se tornar um pokémon e só falar receba, tá ligado? Se ele não quiser mais falar nada, ele só fala receba. A família dele não vai entender, os amigos próximos não vão entender porque ele só tá falando isso. Mas vai dar mais certo do que estudar. Agora, se você for estudar, né, pelo conhecimento em si, né, pela diversão de estudar, sei lá, pelo mundo do conhecimento e tal, Aí, beleza, agora, né, estudar pra ganhar dinheiro, em 2022, pô, cringe, né, pô, cringe. Todo mundo sabe que esse aí não é o caminho. O bagulho é OnlyFans, YouTube, Twitch, fabricar serol de pipa. Serol de pipa tá voltando pro hype. E as crianças de hoje em dia não sabem fazer serol de pipa, tá? Então você aí que já manja, já tem um conhecimento na área, tá valendo a pena. Ele não vai conseguir mais ter uma vida normal, mitou. O Arley Silva falou tudo. É exatamente isso aí, mano. O Luva de Pedreira deve ser o cara mais conhecido do Brasil atualmente, assim, desses últimos que estou na... O cara não vai nem conseguir andar na rua mais. Acabou com a vida dele. Às vezes a fama e o dinheiro podem ser seu maior problema. Boa decisão, parar enquanto estava bem. Um dia iria saturar e perder muitas coisas. Foi bom demais ver alguém tão humilde conquistar o mundo. Boa sorte, Luva. Quando ele começar a chupar buceta... Quando ele começar a chupar buceta... Entender os prazeres da vida... Os prazeres da vida é chupar buceta. Jorge Armstrong Custer. Nada trouxemos a este mundo e nada certamente iremos levar. O Senhor deu e só o Senhor pode tirar. Louvado seja o nome de Deus. E vamos chupar buceta. Em depressão pesada, vai pensar... Meu Deus, por que eu fiz aquela burrice? Por que eu não ganhei o máximo de grana enquanto eu pude? Olha, a rapaziada tá em fúria. Cuspiu no prato que comeu. Tá sendo criticado. Perfeito. Deus. Em breve o filme do Luva de Pedreiro. Ryan Gosling, Luva de Pedreiro. Parou de fazer nada. Eu tenho medo de um dia me aposentar e falar isso aqui. Parou de fazer nada. Vai descansando após fazer nada. Moleque cansante. Moleque cansante. Essa música é muito boa. É isso, né?